Hoje, os delegados de Alagoas são delegados de fora. E eu tive a oportunidade de ser aprovado no estado onde eu nasci e hoje está trabalhando na cidade onde nasci. Então, é daí onde vem também essa vontade a mais. Porra, tem coisa melhor no mundo do que você receber um salário para poder trabalhar e fazer a segurança da sua família, das pessoas que você ama, do seu ciclo de amizades e daquelas pessoas que viram você crescer. E no seu estado, né? Exatamente. Isso é gratificante. Isso é uma motivação a mais. Tem muita gente que eu passo na rua, Kim Penedo, por exemplo, vi você menino, vi você crescer e olha só o homem que você se tornou. A forma como você vem desempenhando o seu trabalho. Tenho certeza que enche de orgulho os seus pais e está enchendo de orgulho a nós alagoanos. Então, isso de verdade é muito bom, muito positivo e é o que o salário não paga. Você falou encher de orgulho os seus pais. Como é um pai delegado saber que o filho se tornou um cara... Não só um delegado como um cara que defende os animais e entre outras pessoas. Seu pai como é assim, assim, assim... Caramba, filho. Num primeiro momento, meu pai e minha mãe ficaram muito temerosos, né? Sim, assim, por causa da violência. Tem que ter isso, né? Tem o pé atrás, né? Da mãe e do pai. O teu filho delegado... E agora, como é que vai ser a segurança dele? Dois filhos? É, tem um irmão delegado também. E é? Caramba, que massa, velho! Meu irmão é delegado em Pernambuco. Tipo assim, vamos supor... É, do nada, Leonardo deu dor de barriga. Mano, vem aqui rapidinho, me substituí. E aí, meu pai, eu sou o mais velho, fui o primeiro a ser aprovado lá em casa, no concurso de delegado, e ficou muito temeroso, né? Mas ele acreditava que eu fosse ser um delegado mais de cartório. Ah, de tal. Ficou nessa confiança. Na salinha, né? Se enganando, né? Que, na realidade, nem eu sabia também o tipo de profissional que eu seria. Minha mãe, num primeiro momento, temerosa, obviamente, mas hoje em dia, quando eu digo mãe, ó, eu vou ter uma operação policial amanhã de madrugada, onde eu vou prender um cidadão que cometeu um crime de homicídio, tem uma ficha criminal, onde ele já responde por tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo. Minha mãe, que antes era temerosa, hoje, ela, de três e meia da manhã, tá me ligando. Meu filho, acorde, você não tem operação hoje. É, sem massa, né? Antes, ela ia dizer, vou nem ligar pra ele. Vou nem deixar ele dormir, porque é muito perigoso. Nem igual a nossa mãe, deixa o bichinho dormir, porque a sociedade tá criminosa lá fora. Vai dormir, bicho. Já o meu pai é o contrário. Até hoje, ele fica buscando meios de... Rapaz, eu queria que tivesse um capaceito onde só ficasse o olhinho de fora pra proteger você de tudo que é tiro. Então, assim, é de cada um, sabe? Mas, assim, eu acredito que, tirando essa questão do medo, do receio, hoje eles têm bastante orgulho, né? Do que a gente faz, do que a gente desempenha, do papel que a gente representa pra sociedade, que foi, basicamente, tudo aquilo e fruto do que eles me ensinaram e ensinaram a meus irmãos. A humildade, sempre e acima de tudo, não somos maiores do que ninguém, mas também não somos menores ou piores do que ninguém. E, além disso, desempenhar toda e qualquer função com parcialidade, garra, determinação, esforço e os resultados com graça a Deus. Eles vêm, eles vêm. Até porque não existe ninguém melhor do que ninguém. Existem ações melhor do que a minha, do que a sua, né? Então, eu não posso ser melhor do que você, nem vou ser melhor do que eu, porque tem sempre alguém fazendo alguma coisa melhor do que você, do que a minha pessoa. Então, não existe isso. Não, eu sou melhor do que você. Não, isso não existe. Existem ações melhor do que a minha, do que a sua. É, é aquele ditado, né? E por aí vai. É aquele ditado. Ah, ele foi delegado. Mas aí, vamos voltar atrás. Ele tava lá, você estava curtindo as festas no final de semana, ele tava lá com o caderno aí, estudando pro concurso. Então, às vezes, quando você vê um cara, assim, já formado, um cara que chegou lá, igual você, tem inspiração pra muita gente, tem muita batalha por trás, pô. É muito estudo no final de semana que o playboyzinho vai tomar sua cervejinha e o neguinho fica o dia toda, a madrugada toda, no livro, com concurso. Eu realmente, foram cinco anos de muito estudo, 13 horas por dia. Aí, é pai. Final de semana, eu não tinha final de semana. Eu não tô dizendo que pra ser delegado tem que fazer o que eu fiz, não. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu não fico esperando o milagre acontecer, não. Eu faço absolutamente tudo que tá dentro do meu alcance, dentro da lei e dentro das minhas possibilidades pra que aquele objetivo seja alcançado. E pra ser aprovado num concurso de delegado de polícia, não foi diferente. Abdiquei absolutamente tudo. Hoje, você me vê aqui mais fortezinho e tal, eu fui fazer a prova de delegado com 52 quilos. Caralho. Era só o couro e o osso. Era. Por quê? Porque eu só fazia três refeições num dia pra não perder tempo. O pessoal perguntava, quantas horas por dia você estudava? Eu respondia, quantos minutos do meu dia eu não tocava no livro? Porque os minutos do meu dia que eu não estava com o livro eram os minutos essenciais, né? Pra tomar banho. Sim. Pra comer e fazer tudo rápido. Ó, café da manhã era uma vitamina, pra não perder tempo. Seis horas de estudo, um almoço rápido. Eu almoçava até em uma hora diferente da minha família, pra às vezes não ter algum assunto ali e ficar pensando no estudo seguinte. Ah, sim, entendi. E depois, mais quatro horas de estudo e ia jantar. E sempre também intercalado um banho gelado pra dar aquela despertada. E graças a Deus fazendo dessa forma, Deus abençoou. Pedia a Ele sempre, todo santo dia que nos abençoasse, e Ele abençoou dessa forma. Você como batalhador, pode desatender, fica à vontade. Você como batalhador, você já pensou, tipo, tá estudando a lei de ver as coisas acontecendo, e você querendo ser muito rápido pra que passasse no concurso. Você já pensou em desistir de ser delegado? Várias vezes. Pensei em desistir várias vezes. A gente acha que não vai acontecer, acha que não é pra gente. Todo mundo consegue. E eu...